Fala galera, hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa, meu canal já foi monetizado, já passei aí pelas etapas do YouTube, já tá gerando receita e o treino hoje vai ser um treino muito focado, bem levinho, bem gostoso, pra terminar essa semana de aeróbico e vou dizer como é que vai ser. Solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão Pro Corrida, aqui é Val Santana, tô muito feliz hoje, hoje meu canal passou pelas etapas no YouTube e tem torro assim, radiante, porque em menos de seis meses eu consegui todos os requisitos que o YouTube pediu e é fantástico, só tenho a agradecer, vou fazer agora aeróbico só pras pernas mais uma vez, pular e corda, fazer meia hora, pra depois quando terminar eu falar aqui pra vocês o que aconteceu. Até daqui a pouco! Fala galera do canal Paixão Pro Corrida, terminei o treino, muito top, mas muito, muito, muito top mesmo hoje, mas com a felicidade que eu tô no meu coração hoje, eu só tenho a agradecer a Deus por me dar força, me dar amigos incríveis aí como vocês, uma família maravilhosa que eu tenho, uns amigos assim, fantásticos, pessoas que eu nem conheço pessoalmente, mas só pelos comentários, já vejo que são pessoas do bem, são pessoas que traz paz, alegria, tenho certeza que a sua família deve estar muito orgulhosa de vocês, eu só tenho que agradecer a por tudo que ele tem feito por mim, nesses últimos seis meses que passou. De seis meses pra cá, ganhar, minha vida mudou completamente a maneira de postar, a maneira de me expressar, eu não mudei de coisa nenhuma, continuei sendo a mesma pessoa, porque não adianta você querer mudar o seu jeito de ser pra agradar alguém, mas pra mim hoje foi fantástico. Tô indo pra casa agora, e quando chegar em casa, vou deixar uma dica pra você do tênis que eu treinei essa semana, que é um tênis da Olímpico, que é fabuloso, que é um dos tênis da Olímpico, que não gasta tanto, é um tênis que, pra quem tá acima do peso, pra quem tá entrando no mundo da corrida, vai se apaixonar por esse tênis, porque é o Olímpico Flash Fun, quando chegar em casa, eu termino o vídeo e conto pra você mais um pouquinho, até mais. Fala galera do canal, chega em casa, treino essa semana foi só aeróbico, só dei duas voltinhas, algumas voltas no lago, tô me sentindo bem, domingo eu vou marcar com um amigo aí pra gente fazer um treino aí livre, treino bem fraco, pra gente fazer em um pace bem gostoso, pra gente ir e voltar sem ter nada, depois tomar uma aguinha de coco, mas como eu falei pra vocês, você sabe que eu amo os tênis da Olímpico e também tenho algumas críticas pros tênis da Olímpico, principalmente pela o grip, que é a borracha, o composto de borracha, que ele coloca embaixo do tênis, até nesse tênis tem aqui ela, e é desgasta mesmo, mas neste tênis aqui, a Olímpico, ela usou uma borracha entrelaçada, que além de dar amortecimento pra o tênis, ela dá durabilidade, você tem uma ideia, esse tênis tá comigo aqui, já vai fazer antes da pandemia, pra se dizer, esse tênis tá aqui, e ele tá perfeito, eu usei quase 800km com esse tênis aqui, usou muito ele mais pra rodagem, mais pra treino de rampa e treino de tiro, porque ele é um pouquinho pesado, todo mundo sabe que gosta de tênis pesado, é um tênis muito bom, tá em promoção, na própria Olímpico, em várias outras lojas aí, vai sair de linha, você que tem aí, você que tá pesando 90, 80, 100kg, 110kg, e tá procurando um tênis com conforto, estabilidade, amortecimento, respirabilidade, olha, Olímpico Flash Fun é um tênis que eu me indico pra vocês, sem medo, o cabedal desse tênis aqui, é o cabedal que a Olímpico usou no primeiro tênis, que eu amo, e nunca vou deixar de amar, que é o meu primeiro tênis, que é o Charlie 1, que saiu de linha, você só encontra, você encontra só em loja aí, no Mercado Livre, e só em número de pra mulher, se você encontrar ele, vai encontrar muito caro, porque ele é um tênis muito bom, quem tem o Olímpico Charlie, sabe do que eu tô falando, o 1, e esse aqui, cara, nossa, esse aqui pra mim, eu treinei a semana inteira com ele aeróbico, e vou, se domingo ocorrer, eu vou correr com ele de novo, mas é muito, muito bom, muito bom o tênis, vocês não vão se arrepender, tem cores lindas, tem cores pra homem, cores para mulheres maravilhosas, é um tênis bom pra você fazer caminhada, e outra coisa, ele é um tênis que segura o seu corpo, tanto aqui atrás, como no todo, a amarração dele é perfeita, vou deixar aqui embaixo, o link do vídeo dele, todo aqui do meu canal, pra você ver todo o comparativo, e tudo que esse tênis aqui tem, e você vai ver a data, também, quando eu comprei esse tênis aqui. Olha, quero agradecer a vocês, nosso canal Paixão por Corrida, já está monetizado, já chegou a mais de, vai estar chegando a quase 2 mil inscritos aí no nosso canal, olha, estou muito feliz, agradeço a vocês, porque foram vocês que me deram essa oportunidade de estar aqui, e um abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, e até amanhã à noite, que tem treino ainda aeróbico, e domingo, um treino muito top, fica aí agora com o vídeo das séries de hoje. Um abraço e até mais! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto